Deus me deu um abraço aqui na praça, pertinho de casa, e falou comigo. Hoje faz três dias que Deus me abraçou na praça. Eu sei que é muito difícil para alguns de vocês acreditarem aqui no meu depoimento, mas eu tenho certeza que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na vida, o Espírito Santo vai testificar e vocês irão saber de certo que eu não estou mentindo e que todos os detalhes que eu vou repassar aqui são verdadeiros. É o segundo vídeo que eu gravo falando desse assunto e vou continuar falando, vou gravar os vídeos que for possível, sabe? Para o nome de Deus ser glorificado. Eu caminho todos os dias numa praça pertinho aqui de casa e todos os dias eu vou com minha esposa, só que há três dias atrás ela não pôde ir, estava sentindo uns problemas e eu fui só. Só que quando eu fui, o sol já estava se escondendo, já estava escuro, e ali naquela praça tinha apenas, acho que umas duas luzes acesas dos postes ali, as outras estavam todas apagadas, e eu comecei a caminhar. E a praça, eu dou várias voltas na praça, e a praça tem em torno de 350 metros quando você completa a volta. E por incrível que pareça, comecei a caminhar e vi que não tinha ninguém caminhando na praça. E foi a primeira vez que não tinha ninguém. Toda vez, todo dia, tem várias pessoas ali caminhando. E eu fiquei sem entender, não tinha ninguém, eu olhei pra um lado e pra outro, não tinha ninguém. Eu disse, esse momento é um momento bom de orar. E eu disse, eu vou orar, vou caminhar aqui 40 minutos e vou orar, comecei a orar. Comecei a falar com Deus, glorificar a Deus ali, caminhando. Quando, de repente, eu disse assim, Senhor, me enguarda, me enguarda, Deus. Porque tem uns cantos assim que é perigoso da gente caminhar. Deus, me enguarda. Quando eu disse isso, eu escutei uma voz que dizia assim, eu já te guardo. Olhei pra um lado, olhei pra outro, não vi ninguém, olhei pra trás, não vi ninguém. Senti algo assim, bem forte, continuei caminhando. Quando eu cheguei mais na frente, eu continuei orando a Deus e disse assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Aí eu escutei uma voz dizendo assim, eu já te perdoei. Nesse momento, eu enchi os olhos de lágrimas, me arrepiei dos pés à cabeça, olhei de um lado pra outro, não tinha ninguém. Eu estava sozinho. Comecei a falar línguas estranhas. Eu ali feito um louco, naquela praça, rodeando. E comecei a orar a Deus. E eu dizia assim, Senhor, me guia. E aí eu escutava a voz dizendo, eu já te guio. Eu te guio. E eu disse assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu escutava a voz dizendo assim comigo, as minhas misericórdias são as causas de você não ser consumido. Tudo que eu dizia pra Deus, eu escutava uma voz dizendo que Ele já estava fazendo. Quando eu pedia, me proteja, a voz dizia, eu já te protejo. Me guia, a voz dizia, eu já te guio. Fica aí que vocês vão ver o que aconteceu depois disso, gente. Quando eu percebi, gente, já tinha passado aproximadamente umas meia hora de caminhada e não tinha ninguém na praça, não tinha ninguém. E no meu entendimento, era como se fosse ali que tivesse passado dois minutos, três minutos, quatro minutos, no máximo. Mas não, já havia se passado em torno de trinta minutos. Mas por que, eu estou dizendo, eu estava sem relógio, mas por que que eu sei? Porque eu dou dez voltas na praça e cada uma volta, no dia que eu levei relógio, uma volta em torno de quatro minutos. Então eu já tinha dado em torno de oito voltas na praça. Era em torno de mais de meia hora. E eu chorando, me arrepiando, ninguém na praça. Aí, gente, eu senti desejo assim. Tudo que eu queria assim era um abraço de Deus. Me deu vontade de ver Deus como Ele é, mas é impossível a gente ver Deus. Ele é espírito, Ele é real, mas a sua presença é real, apesar de a gente não poder vê-Lo. E aí eu desejei muito assim, dar um abraço em Deus. Eu não vou mentir, eu não vou dizer que pedi pra ver Deus, certo? Eu não pedi pra ver Deus. E comecei a orar, e tudo que eu pedia, escutava essa voz. Aí, gente, eu senti a voz do Espírito Santo. Eu não ouvi. Eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou... Tudo que eu digo, eu escuto a voz, uma voz dizendo assim, eu já faço isso. Se eu me guardo, eu já te guardo. Se eu me guio, eu já te guio. Se eu me perdoe, eu já te perdoo. Se eu o que é que eu vou fazer aqui? Eu comecei a falar com o Espírito Santo, escutei. Não escutei, mas senti a voz do Espírito Santo dizendo assim comigo, adore a Ele. Agradeça a Ele. Porque eu percebi que eu estava pedindo, e Deus já estava fazendo aquilo que eu estava pedindo. E eu senti a voz do Espírito Santo de Deus falar comigo dizendo, agradeça a Ele. Louve a Ele, adore a Ele. Aí eu comecei a adorar, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, gente, o melhor vem aí, viu? O melhor vem aí. Eu sei que Satanás não quer que eu conte isso, porque o nome de Deus vai ser glorificado na vida de milhares de pessoas. Viu? Olha só. Aí sai glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, obrigado, Senhor. Às vezes a gente pede, pede e esquece de agradecer. E sai agradecendo e adorando a Deus. Agradecendo e adorando a Deus. Sentindo a presença ali que inundou aquela praça ali. Estava de noite, já tudo escuro. E eu, se eu pudesse dar um abraço a Deus ali, era tudo que eu queria, sentir o abraço de Deus. De repente, eu andando, um rapaz vem por trás de mim e me abraça. Nunca vi aquele rapaz na minha vida. E a mãe dele dizendo, Felipe, se eu não me engano o nome dele era Felipe. Felipe, solta o rapaz, ele me agarrou. Ele é uma pessoa especial. Ele sofre de uma síndrome. Eu não sei qual é essa síndrome. Eu sei que ele me agarrou ali naquela praça. Me beijou. Alisou os meus cabelos, o meu rosto. E eu disse, não mãe, deixa ele aqui comigo. E ela disse, não Felipe, não pode não. Solta o rapaz, Felipe. E ele se agarrou comigo ali, aquele abraço, sabe? Era como se Deus estivesse mostrando pra mim, olha, eu sou espírito, mas eu uso as pessoas. Ali era Deus me abraçando, porque ele nos abraça. Quando nós nos sentimos assim, sozinhos, quando nós estamos precisando do conforto do Senhor, sabe? De um abraço, ele usa as pessoas. E aquele rapaz me beijando, ele tinha mais ou menos assim, eu calculei, mais de 20 anos. E ele só fazia rir. Ele não pronunciou uma palavra. Só fazia rir, me abraçando e me beijando. Aí ele saiu caminhando comigo. Saiu caminhando. Sabe? Vários passos, vários metros, ele caminhando. Eu do lado dele, eu abracei ele também. Ombro a ombro assim, a gente saiu caminhando. E a mãe dele atrás, andando. Solta o Felipe, solta o Felipe. E ele não saltava, gente. Ele andou bastante comigo. Sabe? Sabe o que eu me lembrei agora? Eu me lembrei agora do jovem que sonhou. E ele viu que tinha dois pares de rastro na areia. Ele sonhou e perguntou a Deus aqueles dois pares de rastro na areia, o que significava na areia da praia. Deus disse a ele, meu filho, aqueles dois pares de rastro na areia, um par de rastro é o seu e o outro par é o meu. Eu caminho ao seu lado, nos momentos difíceis da vida. E aí, aquele jovem, no outro dia, sonhou novamente. E ele viu que não havia mais dois pares de rastro na areia. Só haviam os seus rastros, somente um par de rastro na areia. E ele foi e reclamou ao Senhor. Meu Deus, Senhor, por que fizestes isso comigo? Na hora que eu mais precisastes, tu me abandonastes e eu só vi os meus passos, não vi os teus passos. Por que fizestes isso comigo, Senhor? Aí o Senhor falou pra ele, Deus falou assim pra ele, meu filho, aqueles pares de rastro na areia, não eram os teus rastros, eram os meus. Você não estava mais caminhando, eu que te carregava nos braços. Aí aquele jovem que sonhou esse sonho, entendeu que ele estava sem forças e Deus que levava ele nos braços. Deus, sabe? Naquele, essa experiência que eu tive, gente, fica à vontade pra acreditar, pra dizer que eu sou mentiroso. Deus sabe aqui da minha sinceridade, do meu coração. De forma alguma eu estaria aqui usando as redes sociais pra mentir, usando o nome de Deus em vão. Deus mostrou pra mim, mais uma vez, que Ele está comigo. E que nunca me deixou só, apesar de todas as circunstâncias da vida. Aí eu me lembrei, quando eu tinha 14 anos, evangélico, na igreja. Todo mundo dizia, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E os irmãos diziam, e eu via as profecias, Deus usando pras pessoas dizendo, meu filho, estou contigo, tal, 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 entregando recado. E aquilo ali muito me incomodou. Eu disse, meu Deus, por que que eu nunca ouvi essa voz? Por que que o Senhor nunca falou comigo em profecia? Aí eu fiz um propósito, eu fui pra igreja e disse, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz hoje. Quero que o Senhor use aí um profeta, uma profetisa, um irmão, uma irmã. Que esse irmão, essa irmã vá lá onde eu estou. Coloque a mão na minha cabeça e diga assim, meu filho, eu estou contigo. Se ele disser, meu filho, eu estou contigo. Estou te vendo, vou te abençoar. Eu não acredito. Eu só acredito se for o Senhor, se a pessoa for lá onde eu estou e disser assim, meu filho, eu estou contigo, e não disser mais nada. Aí eu acredito que é o Senhor. Se eu não escutar isso hoje, Deus, eu vou me afastar dos Teus caminhos. Vou fazer tudo que der na telha. Não vou caminhar mais nos Teus passos, Senhor. Eu fiz isso na minha ignorância. Ninguém deve fazer isso. Mas eu fiz, eu não vou mentir. 14 para 15 anos eu tinha. Aí, oração do meu dia, terminou a oração. Eu fiz essa oração só no meu pensamento, porque eu tenho medo de alguém ouvir e querer ser usado por Deus. Inventar, como muitos usam as redes sociais, dizendo que é Deus que disse, dizendo que Deus que mandou. Onde muitas vezes Deus não está no negócio, é mentira. Aí fizemos o círculo lá na frente, depois de 40 minutos de oração, foi feito um círculo lá na frente, feita a leitura, cantamos alguns sinos da harpa, e a irmã Artília deu a oportunidade à irmã Albanira para louvar o Senhor com um corinho. E a irmã Albanira não sabe cantar. Sabe louvar, mas cantar, ela não é entoada, ela não entende nada de música. Aí todo mundo ficou admirado. Por que que ela deu a oportunidade à irmã Albanira? Irmã Albanira começou a cantar e saiu colocando as mãos sobre a cabeça de cada um dos irmãos que estavam ali. Quando chegou na minha vez, que ela colocou a mão na minha cabeça, ela começou a falar línguas estranhas. Eu comecei a me arrepiar todinho. E aí, ela com a mão na minha cabeça, levantou outra mão para o céu e disse assim, Meu filho, aí ficou falando em coisas estranhas, aí disse assim, Eu estou contigo. E não disse mais nada. Saiu colocando a mão sobre a cabeça dos irmãos e eu fiquei lá, me tremendo que nem vara verde. Eu chorava, eu ria, eu me emocionava, eu senti algo assim que eu nunca senti na minha vida. Deus mostrou para mim que estava comigo, que eu não posso deixar o seu caminho e que eu devo permanecer louvando o seu nome e pregando a sua palavra. Então, mais uma vez, está com três dias. Gravei já um vídeo primeiro. Alguém vai dizer assim, você já contou isso? Eu vou contar até eu morrer. Vou gravar outros vídeos ainda. Contando a mesma história. Porque eu quero que as pessoas saibam que o que firma a gente, o que dá mais sustância, é a palavra sim, é a palavra, a leitura, a meditação da palavra. Mas as experiências com Deus, isso nos marca, isso nos dá força e combustível para seguir. Uma mulher que vai fazer uma prova amanhã, eu acredito que ela é de Israel. Ela tem família em Israel, é uma das minhas seguidoras. Esqueci o nome dela. Mas ela é de Israel, veio fazer uma prova aqui no Brasil. Deus me perdoe se eu estiver enganado. Mas é isso mesmo, né amor? Minha esposa está aqui confirmando aqui. Ela disse que é de Israel, ou seus familiares é de Israel. Mas para mim ela é de Israel, não lembro direito. Ela vai fazer uma prova amanhã. Ela é bacharel em direito. E ela disse que sentiu muito a presença de Deus quando eu contei esse testemunho, ela escutou. E quando ela estava falando comigo, eu senti o desejo de continuar gravando esse testemunho. E vou contar, meu amigo, até não querer mais, eu vou contar onde eu for, sabe? Vou fazer outros vídeos, botar em tudo quanto é canto, o que eu ouvi na pracinha aqui perto de casa. Deus me abraçou através daquele jovem, sabe? Para quem não me conhece, eu sou Sátrio Araújo, da TV Paraú. Tá bom? Tenho vídeos aqui todos os dias, certo? Aqui nessa plataforma. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.